Para todas as mina firmeza, para todos os Jardim da Peste, vai começar mais uma, a Bahia da Oeste. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Cê fala que eu tô na linha de chegada Eu tô no tonto de partida, partida do seu crânio É onde que eu te mato Tá ligado, mano, que agora isso aqui é a conquista Só que linha de chegada e tonto de partida Pra mim é questão de tonto de vista Porque hoje em dia eu sou coisa de besteira que ganha dinheiro Cê não entendeu que é sem problema? Então eu tô na linha de chegada como ponto de partida Correndo ao contrário da cena Pô, 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 pô Pesado, hein, família Agora vamos naquele formato Barulho pra quem gostou das imas do Ouvida Barulho pra quem gostou das imas do Apolo Apolo a zero E quem terminou? Pode p... Pode puxar, pode puxar Pode puxar, WM Essa é a história de um anão que te chamava Anão deixava, anão deixava Então cê vem, essa é a história de um anão que te chamava Vai não deixava Assim, assim, assim O anão já te chamou E aí vai acender Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ei, aí Aí Pode p... Pode p... É Cê sabe que agora pra mim você não foi bom Por isso eu lembro que cê não manteve o dom O Apolo vai fazendo de improviso Mas preciso porque o moleque é liso Faça tipo mesmo sol Você tá ligado que cê perde? Por isso que agora eu vou causando sua morte Na corrida da tartaruga e a lebre Eu aprendi que só arrancando o pé da lebre Cê me ganha com sua sorte Enfim, porque senão não adianta Tá ligado que agora, mano, você é secuela Na verdade é lebre Marca de sal grosso Quer me ganhar? Passa ele na janela Que eu sou assombração Sobre o chão Volto pra te matar aqui no combate Cê não tá entendendo que pra mim cê é ruim Por isso mesmo que agora cê vai tomar no apate Fim, cê não tá entendendo que o bagulho é louco Sabe que o gole é no sapatinho Tartaruga é lebre É porque eu não espero os outros correm Pra eu poder correr por mim Levanta a mão, família e vem geral Fim E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip Hip E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip 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 Eu não vou cortar pé da lebre Sabe por que? Eu vou te dar uma porrada Eu não preciso cortar o pé da lebre Só com uma rima minha Eu anulo sua caminhada Eu vou fazendo improvisada Sabe por que? Vou fazendo a minha rima bem alegrada Aqui eu tento Aqui a rima é com swing Minha rima bem ginga Aqui é bem vinda Sabe por que? Você falou que Corre contra o rap A rima eu vou improvisar Mano, a rima aqui é séria Porque aqui eu já vou te espantar Cê não corre contra o rap Sabe por que? A rima aqui é um dilema Fazendo um trocadilho pra playboy gritar Cê acha mesmo que você corre contra a cena Tô fazendo a rima na sessão Sabe por que? Eu sou verdadeiro Meus pontos de partida pro meu crânio Eu leio machado de Assis Pra deixar o meu crânio inteiro Barulho pra batalha, família Isso mesmo, isso mesmo Ah, salva de palmas Tá ligado, tá da hora Mas aí, sem mais delongas Barulho pra quem gostou das imãs do Apolo Barulho pra quem gostou das imãs do Vini É isso mesmo O MC pediu mão, certo? Direito do MC Primeiro vamos no visual Levanta a mão pra quem gostou das imãs do Apolo E aí? Pode baixar o fio que eu dou Levanta a mão pra quem gostou das imãs do Vini É isso mesmo Muito barulho pro Vini Que colou, somou com nós Apolo pra próxima fase Tchau Tchau